Tem uma história, que também tem outro espetáculo que é muito significativo, que é o Santidade. Por quê? O Santidade foi a primeira peça do Zé Vicente, que ele escreveu em 67, não foi montada em 67. A segunda peça dele, que foi o Assalto, foi montada antes. E o Santidade, assim, me chamava muito, me chamava muito a atenção, porque o Santidade, ela foi escrita no mesmo ano que o Navarro da Carne do Primo. E quando a gente pega esse processo de censura, o Navarro da Carne, eles só censuram os palavrões. O resto, a censura libera. O Santidade foi proibido pelo presidente da República, por Costa Silva, que apareceu na televisão falando sobre a peça. Não é porque esse relatinho tinha relação com a religião? Não. Sim, a relação com a religião, claro, influenciou. Mas a questão maior era que havia uma única fala que insinuava a homossexualidade nas Forças Armadas. Como é que eu cheguei a essa conclusão que a questão foi a das Forças Armadas? Porque a peça é um texto lindo, muito lindo, do José Vicente. São dois irmãos, um, os dois estavam no seminário para ser padre, um deixa o seminário logo, ele é expulso do seminário, a gente fica sabendo o nome da peça que ele não saia, ele foi expulso, e vira um michê, assim, não um michê exatamente de cair na rua, mas morava com um cara mais velho, que não cavaeiro, e vivia nessa bichetagem. E o outro irmão seguiu, fez o seminário, e estava prestes a se ordenar do padre. E aí, antes dele se ordenar do padre, ele queria conhecer o mundo, então ele foi buscar o irmão, ele foi encontrar o irmão. E aí veio e descobre que o irmão estava morando com outro cara, e tudo mais. Numa das falas, são duas linhas, que o irmão seminarista pergunta, se ele também fazia facílio. Ele insinua isso, sempre fala de uma maneira mais, mas a pergunta é o público inglês, se ele fazia. E aí ele fala, tem um cara, o Guilherme, o Guilherme é qualquer coisa das forças armadas, das gloriosas forças armadas. E aí ele fala, vai, o Guilherme ele queria tal, ele era tio, não sei o que, mas então ele pagava. O Zé Vicente disse, quando eu entrevistei ele para sobre, conversei com ele sobre isso, ele falou assim, olha, quando, disse que chamaram ele para explicar, ele não foi preso por causa da peça, mas foi um interrogatório de cinco horas, e ele falou assim, a única coisa que eles queriam saber no interrogatório, era porque eu tinha escrito das forças armadas, se eu sabia que tinha, se eu sabia de algum caso, aí ele disse que não, ele falou assim, você não sabe o que é que você escreveu, então você inventou, então você está mentindo, ou se você sabe, conhece, fala para a gente quem é, e ele disse que a única questão foi a questão das forças armadas, por exemplo, durante todo o depoimento, todo o interrogatório. Então, por isso que eu falo, acho que não foi a questão da religião, foi essa questão da, claro, foi usada a religião até para justificar a proibição, mas o que pesou foi a questão das forças armadas. Gente, é lógico, é um regime militar. Deixa eu te falar uma coisa, olha, nove e meia. Então, agora a gente vai para o lado dos anos 90, e aí a gente já... Porque senão vai ficar tarde, aí a gente mora. Por mim, né? Por mim, né? Não. Já que, né, faz parte do meu tema, você tinha falado duas horas, mas vai acabar só eu e você. Bom, aí eu vou ler um pouquinho, então, para ir mais rápido, tá? Ok. Tem uma questão também que eu só queria dizer, ainda antes de entrar nesse período mais contemporâneo, acho que a gente já é contemporânea, né? É que, quando a gente observa os processos de censura ao teatro, a gente consegue perceber como que houve autocensura em relação à homossexualidade. Esse foi um trabalho que foi de um oriental meu, o Rafael. E o que o Rafael fez? Ele pegou alguns autores e cometeu... Na verdade, ele começou a se interessar por dramaturgos que já eram abertamente gays, o Terencio Williams, o Cocteau. E aí, o que ele observou? Que esses autores, esses três autores, Terencio Williams, Jean Cocteau e Noel Cowart, eles tinham peças, no caso do Terencio Williams, que eram mais abertamente homossexuais, outras que eram menos ou não eram nada. No caso do Noel Cowart, ele escreveu 13 peças, 13, 14 peças, uma única peça dele era... tratava de homossexualidade, né? Foi a última peça dele, chamava Song of Twilight. E o que o Rafael observou? As peças que tratavam de autores, nunca foram montadas. Tanto do Terencio Williams, como do Cocteau, como do Noel Cowart. Então, o que isso indica? Que já havia uma autocensura, que as pessoas pensavam, a sensura não vai permitir de qualquer maneira, o público pode condenar, então eu não vou nem cuidar o trabalho de montar. No caso do Cowart, é um caso que eu acho mais pragmático até, por quê? Porque o Cocteau de produção de diáfria era isso, escreveu... Eu não lembro se 13 ou 14, e 12 ou 13 foram encenadas, mas a única que não foi, foi essa, que chama Song of Twilight, que nem foi traduzido. E o Cocteau era um autor da moda, então não tinha essas pessoas que iam ver. E a única que foi, enfim, foi... A única que não foi, não tá, foi essa. Quando que vai renascer? Por que que vai ter? Quando que volta esse boom? Esse boom, que vai eclodir no final dos anos 90, durante os anos 90, melhor dizendo, mas sobretudo no final dos anos 90, e aí toda a década, a primeira década do século XX, vem do Tiago de Grupo. Ou seja, por que do Tiago de Grupo? Porque o Tiago de Grupo conseguiu, já, durante toda a década de 90, viver do experimentalismo, não era mais o Tiago de Conversar. Então ele se permitia mais. E eu cito dois marcos, apesar de ser um marco que não era de grupo, mas a gente pode pensar o Raul, se a gente tiver que escolher dois mitos, duas coisas, é o Raul Cortez, porque o Raul Cortez, ele vai fazer o Balcão do Jean Genet em 69, fechando o ciclo, e depois ele vai fazer, em 91, as boas com o Zé Celso. Que ele usa até 91, e ele faz as boas por quê? Porque o Zé Celso voltou, tinha voltado do exílio, e não conseguia nada, então é miséria. O Raul Cortez tinha já o nome, de televisão e de tudo, e ele monta as boas do Jean Genet. Depois eles brigam, o Raul Cortez abandona, faz mais a peça, mas enfim. Bom, mas paralelamente, então você vai ter esse Tiago de Grupo. Então vamos pensar, o mais significativo de todos, que é o Sátiros, em 89, que eles se formam, mas eles se formam já trabalhando com essa temática, mas eles não conseguem fazer aqui no Brasil. E eles passam toda a década de 90 na Europa. E essas peças todas que a gente conhece do repertório dos Sátiros, Filosofia da Alcova, Saló Salomé, Sapo de Lesbos, De Profundis, elas se fizeram na Europa. O De Profundis estreou num barguém em Lisboa. Paralelamente, nessa década de 90, você tinha uma outra manifestação, que era o Cinderela, de Pernambuco, a história que sua mãe não contou, que veio do grupo que era a Trupe do Barulho, que vinha de um sketch cômico do Henrique Cervi, que chamava A Cinderela Bicha Borralheira. Mas que virou um fenômeno local, uma febre local, que passava na televisão, eles davam entrevistas, eram conhecidos no meio da rua. Tem um jornalzinho com a Cinderela. É, teve uma montagem, essa montagem de Pernambuco, ela veio para São Paulo, não me lembra a data, mas aí depois teve uma montagem paulista com a Michelle Sun, alguma coisa assim, quase o dia. E ela é uma fantasia da Cinderela, só com as bichas. Bem divertido. Aí quando vira o século, no 2000, é que esse teatro vai ganhar fôlego. Eu lembro de uma situação muito engraçada, acho que em 2002, 2003, que uma amiga minha me ligou e falou assim, olha, vindo uma amiga minha de sei lá onde, ela queria um teatro e ela trabalha com questões de gênero. Tem alguma peça falando sobre mulher? E eu parei para pensar, falei, gente, não tem nenhuma. Eu falei, que a questão de gay tem nove. e assim, então, enfim, quando eu comecei a pensar, olha, está tendo um boom, está tendo uma nova que eu consegui assistir. Mas porque você teve três dramaturgos, que eu acho que foram importantes para consolidar isso, e que hoje os três abandonaram a questão gay. Se há o censura. É, se há o censura também. Não sei se há o censura, mas enfim. Foi o Mario Viana, o Milton Moreno, justamente, e o Sérgio Rovelli. Eles foram os principais nomes desse período. Se a gente pega, por exemplo, em 2004, o Milton Moreno tinha três peças de cartaz, a Grest, dentro, e a Cicatriz e a Flor. As três que tratavam. nesse mesmo ano de 2004, o Sérgio Rovelli estava com O Encontro das Águas, que está aqui atrás. que é um texto lindo, sobre o suicídio. Que era completamente diferente do Newton, se for das águas, nada completaram. Ele tinha um texto também sobre os macaquinhos, tinha no zoológico. O Eclipse, que veio logo em seguida. Os animais do 2007 também se pegaram. Depois de um eclipse começaram a pegar. E é em 2004 que o Oficina vai montar o assalto. que foi o segundo texto do José Vicente, o primeiro que estreia do José Vicente. Em 2007, o Oficina faz o Santidade, que é o que fez a direção de produção do Santidade. Enfim, em 2004 também tem um outro texto que está ali. A gente pode mostrar. o Galeria Metrópole do Mário Vieira. O Galeria Metrópole ele mostra muito como é que tinha... Porque o que é a história da Galeria Metrópole? Era um enrustido chamado Afonso, que quem fazia era o Homens de Falco. O próprio Homens de Falco era um gay que nunca assumiu que era gay até morrer. vários da geração do TBC eram gays e não assumindo. Eu falo que eu tenho uma tese que eu nunca vou conseguir mostrar que era. A Heloisa Pontes fez um livro sobre as atrizes e mostrou a importância das atrizes na construção do TBC. Eu falo que eram as atrizes e os gays. Mas assim, eu nunca vou conseguir mostrar. Por quê? Porque eram gays todos que não se assumiram. pega o próprio Robinho de Falco que eu já citei. O Leonardo Vilar. O próprio Alotran. O próprio Alotran. O próprio Alotran, com certeza. O único que conseguiu se assumir foi o Sérgio Cardoso, mas mesmo assim, você pega, ele continuou casado com a Nidia Lícia. A Nidia Lícia já escreveu vários livros sobre o marido, ela não chega perto dessa questão e era uma questão mais razoavelmente aberta. O Valmor Chagas, eu levei uma bronca enorme uma vez dele, porque eu tinha que fazer uma matéria que eu já li sobre homossexuais e envelhecimento. E eu morava num prédio que morava o João Fábio Cabral no mesmo prédio. E o João Fábio Cabral morava junto com um amigo, o Cláudio, que tinha sido ator da oficina. O Cláudio era bem mas era que a gente. a gente era mais ou menos no fundo, 20 e poucos. E o Cláudio tinha sido ator da oficina e o Cláudio era amigo do Valmor. E eu comentando, assim, eu ia frequentar a casa deles, naquela época o Mário Botolotto frequentava a casa, também era uma coisa bem eclética, recentemente, de que eles são infóbicos. Botolotto, uma cena com essa figura que ele quase dá porrada no botão do sátil. o Mário Botolotto ele ama. Enfim, mas conversando de qualquer coisa, falei, ah, não estou fazendo uma matéria sobre gays, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o, esse Cláudio já morreu, né, o Cláudio. Mas ele falou assim, ah, a conversa com o Amor, né, o Amor é um ótimo personagem, que eu sou matéria, imagina, assim, falei, mas, ele nunca falou abertamente que era gay, assim, não, mas é tranquilo, imagina, ele vem aqui sempre, a gente fala dos caras, não sei o que, a gente fala abertamente, não sei o que. Me deu o telefone, falou, lia a ver? Gente, eu liguei, que é uma hora de unidade. e aí ele, imagina, acabou comigo. Então, vejam, o Leonardo de lá, daquele livrinho que tem da... Da aplauso. Da aplauso, né, dá uma vez de rir em alguns momentos, porque, assim, ele nunca se relacionou com ninguém, ele teve uma única namorada no interior, e a namorada, por algum motivo, terminou com ele, casou com outro. E ele lamentava, eu vivo inteira, eu sempre vou amar ela, por isso que eu nunca vou sair contra a mulher, nunca vou me casar contra a mulher. Aham, a gente acredita. Então, assim, eu falo, acontece que nunca dá para mostrar, porque como é que você vai tirar essas pessoas, forçar o outing dessas pessoas, né, enfim. Bom, mas voltando, no Galeria Metrópole, o personagem do Rubens de Falco, que se chamava Afonso, ele era isso, ele era um homem mais velho, totalmente inustílio, assim, todo mundo sabia, mas ele não assumia, né, com a sobrinha, Nina, nome da sobrinha, que era lésbica, assumida, e que queria levar o tio para a parada dele. Quem fazia a sobrinha era, não era a Nina, não, era a Lúcia, a sobrinha. Nina era a namorada da Lúcia. Quem fazia a Lúcia era a Lúcia Lívia, para o povo. E quem dirigiu o Félio José Renato? Isso também é interessante. Que era o que foi do Areia. mas que mostra essas temporalidades, porque o tempo inteiro ele pegando, e ela falando, tio, a família inteira sabe, assim, está aqui na porta, ele fala, imagina, que pouca vergonha, essas pessoas se beijando, ela fala, mas desce, olha como você vai ser mais feliz ali, e ele segurando o tempo inteiro. Por isso que eu acho, o Galeria Metrópole, ela é uma peça que divide a água, também eu acho, se divide a água, se não tem o impacto, obviamente, não tem a pé do Lodge, como de santidade, mas ela mostra, assim, como é que a gente hoje vive esses tempos diferentes, aí você consegue ter, às vezes, teve uma vez que foi muito engraçado, porque lá naquele quarteirão da oficina, estava em cartaz de santidade, aí virava ruim, entrava na brigadeiro, você tinha o tanto do João Fábio, e o amor de meu marido. Ou seja, são gays aí de tempos diferentes, são gays aí vivendo uma experiência diferente em relação à homossexualidade. No caso do João Fábio, como eu já citei, são mais peças, ele tem mais de 30 peças, e praticamente todas tratando a questão da homossexualidade, praticamente todas. Ele falou para ver os pensamentos íntimos, Rosas de Vidro, que é um trabalho muito bonito dele, porque ele é muito didático, porque o Rosas de Vidro, ele pega o Zoológico de Vidro do Therese Williams, que é o A Margem da Vida, essas duas traduções, que é a peça mais autobiográfica do Therese Williams, e ele faz com que, ele junta a biografia do Therese Williams, a autobiografia do Therese Williams, e mostra dentro do Zoológico de Vidro quem é quem. Então, por exemplo, no Zoológico de Vidro do Therese Williams, a Laura, ela tinha um problema de saúde que ela era manca, ela tinha um problema na perna. Na vida real, Therese Williams ela era cisofrênica, o litígono é cisofrênico. O que aparece insinuado da relação dele com o colega de trabalho no Rosa de Vidro e mostra que não, de fato, havia um relacionamento amoroso entre eles, enfim. Um trabalho bem inteligente do João Fábio. Bom, quando isso vai caminhando de uma tal maneira, e aí eu já vou entrando para o fim, que a discussão que surgiu lá nos anos 90 sobre a teoria queer, sobre essa sexualidade que o gay não é mais uma categoria, a não ser que você escolha, ou seja, vamos pegar a ideia do Foucault de que toda identidade é fetiche, então você até pode chamar de gay, mas se você tem algum prazer, algum gozo nisso, se não, é só mais uma palavra. Isso já vai aparecer em várias manifestações, eu vou citar alguma delas, eu vou citar uma que é de uma companhia, não sei se eles existem ainda, a Companhia Silenciosa de Curitiba, que eles têm um espetáculo chamado Los, o nome é muito interessante, chama Los Reinos Provechosos, incríveis réplicas de dinossauros robotizados em tamanho natural, é o nome da peça, você viu isso, que é uma performance, fica naquele limite, que é na rua, que é na rua, é isso, é uma mistura de teatro, performance e intervenção urbana, não dá pra pensar, que vai tratar de poder, de gênero, de sexualidade, começa com um dos atores, o Henrique Seidel, que ele chega numa praça, vestido um colan, e ele solta os dinossauros de brinquedos, ele acorda nos dinossauros e solta os dinossauros no meio da rua, aí nisso aparece um carro com duas meninas gordinhas assim, mas vestindo um shortinho apertado e uma camiseta branca, elas começam a lavar o carro e fica tocando a S.I.S. Baby, e elas estão de camiseta branca, e a camiseta vai molhando, fica muito transparente, aí aparece uma outra do nada e começa a vender elas, falando assim, por quanto você paga por elas, e quer levar pra casa, e não sei o que, porque elas até vendiam os calendários do grupo. E aí, do nada, o Léo Grieck, que é um transexual, um transexual, até categoria difícil para ela ser transexual, o que ele é, enfim, um ser. na época era um ser, agora acho que ele é um transexual. Uma, é, ele pula de um arranha-céu, com um bungee jumping assim, no meio da praça. vai surgir o César Aumenta, que é uma outra figura interessante, aliás, eu sempre plantei, tem alguma coisa de César Aumenta? Não, porque como o recorte é na cidade de São Paulo, mas ele tem aquele livro Duas Cabeças, que a gente veio juntos, não foi? Foi. Foi. O meu sumiu, por exemplo, alguém sumiu. Não, 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 não. Que é um gravaturno que eu acho que é muito, para a gente pensar, assim, ele é um gravaturno muito ousado, e no entanto, a prefeitura de Curitiba, que é, muito considerada conservadora, publicou os livros dele, tranquilamente, com as fotos, bastante ousadas, e a gente fala, bom, em São Paulo, que tem a primeira coordenadoria de diversidade sexual, até hoje, não publicou nada. Bom, e então, para terminar, o que a gente, o que eu penso é, que a gente tem essas, essas, temporalidades todas convivendo, outros espetáculos, porque eu poderia falar, o ambiental todo sujo de ovo, a vida sempre é para se bater no hobby, enfim, mas, o que a gente chega, agora é essa, e se no início, a gente não conseguia, quando eu comecei a falar, pensar, né, se existe um teatro gay, o que é teatro gay, né, hoje, até a categoria gay, não é que ela deixa de existir, né, mas, ela passa a ser utilizada com muito mais restrição, no sentido em que, né, se antes, né, tudo podia ser gay, tudo que fosse desviante da heteronormatividade era gay, né, hoje você vai chamar o teatro gay, o teatro para homossexuais e ponto, né, e aí você, essas outras manifestações, vão ser o queer, vai ser, o queer é o que mais domina, né, mas você pode pensar, né, em teatro relacional, tem várias outras categorias que vão surgindo, né, para pegar, para dar conta, né, dessa diversidade, dessa cena hoje. A mesma pergunta que o Rodolfo fez, eu também perdi, quando, você é mesmo falando aqui, se é que dá para afirmar que existe, o teatro gay, mas, quando você, quais os espetáculos que você fala aqui, a gente pode dizer que, a sombra do fresco saiu, né, enfim, passa por todas as etapas, isso na década de 90, no teatro de grupo, não é isso? o fresco sai bem antes, não sai antes. Por que o fresco sai bem antes? Ele sai, não é uma questão sexual, ele não sai, não, ele não sai por causa entendido, ele sai por quê? Ele era um personagem que aparecia, ou, nas comédias populares, mais populares, ou no teatro de revista. E são dois gêneros que vão desaparecer. Assim, o teatro de revista, no Brasil, o teatro de revista desaparece, por conta de um, de um certo preconceito, do, que, assim, a historiografia do teatro brasileiro começa a ser escrita pelo décio de Almeida Prado, né, e o décio tinha muita, ele não, como a ideia dele era defender um teatro que fosse moderno, né, o teatro de revista não se encaixava, né, e, por conta disso, isso teve um reflexo no mercado, né, que, como gênero, a revista desapareceu. O que sobreviveu do teatro de revista, no Brasil, foi, né, enquanto artes cênicas, o show de mulatas, assim, as vedetes se erotizaram mais e viraram mulatas, né, e o formato cômico da revista migrou para o rádio e para a televisão. Se a gente pega a Zorra Total, a Praça é Nossa, né, são programas de televisão, que estão aí há muito tempo, né, e que tem uma estrutura que é uma estrutura de chave de revista. Diferente, diferente de Paris, que a revista vive até hoje, o Ido é pedra de revista e atrai turista, né. Buenos Aires tem uma cena de revista muito forte até hoje, né. Na história da ditadura argentina, tem um momento que é muito bonito, que eles, o pessoal do teatro argentino, sempre lembra com bastante orgulho, né, que era no momento em que, assim, na vez do que há, em 82, um grupo, um espaço chamado Barracom, e 42 trabalhos iam ser apresentados, dois dramaturgos diferentes, todos contestando a ditadura. E os militares foram lá e tacaram fogo nesse teatro. Então, chamava o festival, chamava Teatro Livre, né, os militares tacaram fogo nesse teatro. O que que fizeram com o pessoal do teatro de revista? Que não tinha nada a ver, teatro de revista era completamente comercial, não tinha nada a ver com o militares, não sei o que. Eles interromperam as peças de revista, chamaram esses dramaturgos, esses diretores, melhor dizendo, e falaram, faz o festival de vocês e os nossos teatros. Eles lembram com muito orgulho, porque é uma coisa muito bonita, porque naquele momento, assim, eles falam assim, a gente vai parar de ter lucro, porque o teatro de revista ele dá lucro, até hoje dá lucro, lá na Argentina, mas a gente vai parar disso, nós vamos interromper, e vocês vão fazer o teatro político de vocês no nosso teatro, e a gente quer ver se o militar é alguém que toca fogo. Porque, claro, tacar fogo num espaço, ok, mas vai lá, tacar fogo em metade da vida corrente, não faz sentido. Mas o Brasil acabou, eu não lembro porque eu estava falando disso. Ah, sim, aí a figura do fresco acaba sumindo. Sumindo, mas vai para a TV, né? E está verdade assim, olha, essa divisão que você faz, frescos, entendidos e... Desenviados. Desenviados, eu acho que é um recorte que a gente pode trazer até hoje, porque dependendo da peça que a gente vai assistir, mesmo hoje, parece que se... ela soa tão retrógrada às vezes que parece que ela se assemelha em algum dessas três categorias. É, por isso que faz, ou temporalidade é diferente. O fresco, oficialmente, sumiu, mas você pega o amante do meu marido e... Mas aí você pensa assim, a gente está em 2014, faz sentido fazer uma peça com uma figura como o do fresco? Para algum grupo faz, para dizer faz. Faz super. Mas veja, até para o cinema. Mas veja, eu não quero na minha oficina nem entendidos, nem frescos, nem... Assumidos. Eu vou dividir vocês assim, quem é fresco para esse lado, quem é entendido para esse lado. Uma pergunta, de todas as companhias que a gente tem em São Paulo nos últimos dez anos, a gente não tem nenhum grupo, nenhum autor que é, tipo, militante, panfletário, declaradamente defendendo?